Música E aí gente, beleza? Vamos ver se vocês estão aí Estão sumidos aí, né? Sejam bem-vindos a mais um videozinho Do casal Willy e Rosanja Gente, videozinho na cozinha Olha, ele lá fora Olha aqui Eita, nós estamos sumidos com esse video da cozinha Gente, hoje é Sábado Mais um sábado em casa Primeiro que está fazendo frio, né? Dá pra... Animar para sair, não Então resolvendo ficar dentro de casa Nesse sábado à noite Friozinho Vamos ver aqui Olha aqui Olha Tem um Fica um cano e passa pro lado de fora Olha lá, gente Ah Ah não, tem que ficar dentro de casa mesmo Gente Hoje nós vamos fazer Nosso lanche aqui hoje à noite Nesse sábado Adivinha o que é? Três opções Três? É Três opções Primeiro Não é pizza Segundo Não é sanduíche Qual que era o terceiro aí? Não, não tem não Não, primeiro e segundo Segundo Primeiro e segundo Então não é sanduíche Não é pizza É É Quem sabe o que quer Gente Antes de tudo Não deixe de se inscrever no canal Casal Will e Rosane Gostou do vídeo? Se você não estiver gostando do vídeo Aquele likezinho Compartilhe pra nós Amigos Vizinhos Parentes Colegas Sobrinhos Sobrinhos Sobrinhas Netos E netas Avós Avôs Gente Vamos virar aqui Que vai ser hoje Ah Misto Olha quem tá ali Olha lá Eita Deu uma escurecida aqui Rosane A gente tá ali preparando Aquele mistão Vou mostrar pra vocês Aqui de pertinho Deixa eu virar pra cá Tá da hora Mas tá um frisinho Então assim Compensa sair não Vai ser noite De misto Beleza Vou mostrar pra vocês Que agora Top Top E gente Olha A gente tá ali Já na preparação Do misto Isso aqui chama Como é mesmo Zé Como é que é Presunto Presuntado Moçarela E ali Uma garrafinha D'água aqui Não tem nada a ver Gente Tá tão frio Que a gente Tá nem tomando Água gelada Só deixando A garrafinha Pular de fora Aqui Água fica boa Ó gente Uma história da hora Sanduicheira Aqui das antigas Passar aqui por cima O cabelo da Rosângela Ó Uh Vamos lá Vamos lá Propaganda da manteiguinha Ó Gente Mas tá Muito Bom Só pelo cheiro Vocês que não estão sentindo O cheiro aí Mas tá Da hora Agora eu não sei Quantos Eu vou comer Quantos você vai comer Rosângela Eu um só Gente Rosângela Ainda mais Tá de noite Ai gente Eu vou comer Eu acho Que um Cinco Nós Pensou Cinco Eita Passar pra cá De novo Gente Vamos pegar aqui Um A gente tem que ser Com um Refraude Tem que ser Com refraude Refraude É o refraude Quem lembra Do Refraude Que eu mostrei Que ela ia dar Mate Curo Aqui gente Ó Olha lá Mais a qualquer Aqui Ih De Uvo Dois litros Ó Virar aqui Olha Olha Vou até pegar Um pedacinho Aqui Tá difícil Tá fininho Ó Aqui é um pedacinho Gente Tá um Tá um Ó Rosana Rosana Já tá comendo Antes da hora Tá Tô Presunto Tá doido Gente Tá servido aí Bora Bora refri Ó Níquido Gente Esse é o gerante da Marte Corre quem não sabe Muito bom Vamos fazer nosso lanche De sábado à noite Melhor coisa que tem Viu gente Porque Tá chovendo Não vai fazer frio Não vai fazer frio Friou de novo Porque tava quente É Friou de novo Então Esse gerante É igualzinho vinho Seu propaganda É do Niki Gente Pode comprar Tô falando sério Pode comprar Porque o gerante É top Ó Ketchup Maionese Maionese E Billy Jack's Que é molho verde Uma foi gostoso demais Ah gente Tá vendo essa mesinha aqui Tem um vídeo aí Tô montando essa mesinha Ela é retrato Depois eu vou fazer um vídeo Outro vídeo dela Dela contínua Então a gente já tá usando ela aqui hoje E a gente já usou ela outra vez Mas aí eu vou Fazer um outro vídeo dela Montando Desmontando aqui Direitinho Mais tá Vira a porra Gente Quer chupir Aqui Serios Eita Mônica Esse vinil é a porra não Gente Olha Vamos lá Vamos lá Temos aquela Misturada Aqui Tô com um doce Vamos aí Gente Tá da hora Um misto desse Se eu for comprar Quanto é que é isso? Um cinco reais Um cinco ou seis reais Um misto Então Não dá pra cuidar Um cinco o resto Um pacote de pão Um pacote de pão Gente mas está Da hora Rosário já descerou Nem um pacote de pão E 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 eu não sou, eu não vou com o meu sonho, gente, isso aqui é um ótimo pedido pra noite, se não for sair, não gasta tanto, não sente frio, né, e você gasta bem menos, né, como é a vantagem, né, porque, né, gasta 5 reais, nenhum bicho, olha aqui, olha aqui, olha a quantidade, ó, muito mais vantagem também em casa, não gasta, não gasta gasolina, nada, você comprou o que, 10 reais de cada? 10 reais de cada, gente, é, a prisão da moçarela, muito vantagem, dá pra comer hoje e amanhã, né, dá pra comer hoje e amanhã, exatamente, café da manhã, né, fica até gostoso de um dia pro outro, olha aí, mas o Rosan já encerrou, já não encerrei, daqui a pouco eu volto aí, tem nada que ir, tá bom, gente, ó, já passou aqui um furacãozinho aqui, Rosan já tá ali, olha aí, olha aí pra cá, comeu? Um, gente, um misto, ah, olha lá, já encheu, já tá morrendo, já tá morrendo de sono, tô mesmo, gente, a verdade é que você tá pititoso, ó, tá frio, né, e pra sair, gente, pra, na verdade, não sei, né, quem gosta, beleza, isso aqui, gente, é pra final de semana, semana, não sabe, não for sair de arrasenado, se não quiser gastar, e o gasto foi, né, foi com, menos, uns 30 reais, foi refrigerante, os negócios aqui, o pão, eu já tinha comprado, o, a presuntada da moçarela, gente, compensa, né, então, gente, encerramos aqui mais um, uma noite aqui de misto, misto quente, Rosan já tá ali de pijama, querendo dormir, olho pesado, olha o olho, gente, ó, olho pesado de sumo, então, agradeço a quem assistiu o vídeo, até agora, nesse finalzinho, gente, deliciando com a gente, aí, o misto, dá a olho, e outra coisa, viu, que é simples, gente, presunto, né, presuntado, né, mussarela, manteiguinha, dá uma, uma, é, misteira, ó, um refri, nick, não, é aquela Coca-Cola, cara, que não, né, vai níquida, mais de cor, que é mais gostoso também, de uva, uma delícia, e assim, encerro o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal, casal Willi e Rosângela, gente, vou deixar aí embaixo, aí, é, o link do vídeo anterior, e o link desta mesa aqui, gente, eu mexia nessa mesa, colocando, instalando essa mesa aqui, quem não viu, mas ficou muito top, beleza? Então, gente, até o próximo vídeo, agradeço a vocês terem assistido até agora, né, e, vamos dormir, né, valeu, dormir não, Rosângela, eu vou dormir, eu vou dormir, eu não vou dormir, eu vou dormir, eu vou deitar daqui a pouco, estou assistindo um filminho ali também, né, gente, é bom, não mereço também, né, então, gente, até o próximo vídeo, né, né, Rosângela? É. Então, vamos. Vamos. Acheamos esse bichinho lá pra lá, com os corpos, é um pobre seu, não.